Mais de 10 dias, esse foi o tempo que durou a paralisação dos caminhoneiros em todo o território nacional e também aqui na cidade de Jaru. Neste momento vocês veem um grande fluxo desses caminhões agora que estão correndo atrás do prejuízo. Ao lado esquerdo da via, tínhamos o acampamento dos caminhoneiros aqui em nossa cidade. Agora a gente só encontra mais uma vez o gramado da BR-364 no perímetro urbano da cidade de Jaru vazio. Todos esses veículos agora estão sendo controlados, como vocês podem ver nas imagens, pelo exército em todos os locais que tinha esses manifestantes aí que estavam lutando pelos seus direitos. O exército brasileiro também está na cidade de Jaru, como vocês acompanham na imagem neste momento. Agora a população tem essa sensação de calmaria. Muitas das pessoas aproveitou que os postos de combustíveis da cidade já estavam abastecendo para, além de abastecer o veículo, também amazenar um pouco em galão, como vocês podem ver nas imagens dessas pessoas que estão com galão na mão. Também vale ressaltar que a equipe do Canal 41 recebeu informações de que neste domingo aconteceria uma nova paralisação. A equipe do Canal 41 ficará atento a esta situação e, se acontecer, vamos trazer as informações para vocês que estão aí do outro lado. Diretamente da ponte do Rio Jaru, com imagens de Clayton Ramazotti e Félix Guerra, para o jornalismo da TV Alamanda. E aí